Cursos em diversas áreas aí para microempreendedores, como vocês conferiram na matéria. Bom, olha só gente, um assunto que para muitos é tabu, mas que precisa ser discutido, a saúde mental. O número de tentativas de suicídio nos adolescentes aumentou significativamente, mas como evitar isso? Como evitar também que isso aconteça? Nós vamos conferir juntos, veja aí. A adolescência pode ser um período turbulento e às vezes o problema passa despercebido. Mergulhados em computadores e celulares, alguns jovens cometem atitudes extremas, como suicídio e automutilação. Um estudo da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, sinalizou que adolescentes mais expostos aos dispositivos eletrônicos manifestaram menores níveis de satisfação com a vida e a felicidade. O uso das telas, o acesso ao celular, que é tão frequente hoje, precisa ser limitado para as crianças, fazer para os adolescentes. Então é importantíssimo que os pais coloquem, que permitam, assim que permitam o uso das telas, que seja possível o uso das telas, que coloquem limites, estabeleçam medidas de tempo, um tempo diário para que a criança use, coloquem regras. E mais do que isso, além de colocar limites no uso das telas, é importante que as famílias, as comunidades, as escolas promovam outras formas de relacionamento. Dados do Ministério da Saúde apontam que, por ano, cerca de mil adolescentes cometem suicídio no Brasil. O levantamento é baseado em registros do Ministério da Saúde. No comparativo, entre 2016 e 2021, houve um aumento de 50% no número de adolescentes de 15 a 19 anos que tiraram a própria vida. No Hospital Pequeno Príncipe, que é referência em pediatria no Brasil, os atendimentos de casos de tentativa de suicídio subiram mais de 500% nos últimos anos. Foram nove registros em 2019, número que saltou para 56 em 2022. Existe uma preocupação, segundo Angelita, com a subnotificação, que é quando os casos acontecem, mas não são comunicados para o sistema de saúde. A especialista destaca que crianças e adolescentes podem sofrer com questões psicológicas como qualquer pessoa. Quando o adolescente, a criança se mostra muito diferente do que ele vinha sendo, do que ele é, da personalidade dele, e quando ele vai mostrando também um desinteresse pela vida, um desinteresse pelas coisas em geral, uma falta de vontade, ou comportamentos bastante alterados no sentido de dificuldades com o sono, dificuldades com a alimentação, seja por comer demais ou não comer, dormir demais ou não dormir. As alterações que mostram extremos de comportamento devem ser olhadas com cuidado. Por isso que é tão importante que, ao perceber esses sinais muito evidentes e sinais de alerta, os familiares procurem assistência médica, assistência especializada, né? Então, serviço de psicologia, um serviço de psiquiatria, um pediatra, um médico da família, um médico do posto de saúde, mas que recorra a algum tipo de serviço de saúde que possa ajudar. Rosineide é técnica pedagógica da Secretaria Estadual de Educação e acredita que a escola tem papel fundamental no acolhimento dos adolescentes. O acolhimento é, no momento que o profissional percebe, é ele fazer com que a criança se sinta segura em dizer para ele o que está acontecendo, né? Esse acolhimento não é um acolhimento no sentido de clinicar, não é um acolhimento no sentido de estar ali enquanto confessionário, é um acolhimento humanizado, no sentido de fazer com que a criança se sinta segura com aquele profissional que ela escolheu na escola para falar o que ela está passando, né? A violência virtual, como o cyberbullying, tem sido uma dificuldade enfrentada nas escolas. Muitas vezes, essas violências, elas acontecem atrás, né? Nas redes sociais, atrás de um computador, né? Se protegendo com o celular, que é uma falsa ideia de proteção e elas são muitas vezes mais cruéis, né? Para prevenir os casos, a Secretaria de Educação criou uma cartilha que orienta professores a reconhecer os sinais. Nós temos trabalhado no estudo e planejamento, temos formações durante todo o ano, temos produção de material, temos um guia, que é um guia de protocolos, que a gente utiliza as equipes gestoras e pedagógicas para fazer encaminhamento das situações de violência que acontecem intra e extra escolar. Além de ficar de olho, é preciso oferecer ajuda e dar exemplo. Cuidar da saúde mental, da nossa própria saúde mental, né? Enquanto educadores, enquanto profissionais, enquanto pai, mãe, enquanto família, é um caminho para a gente cuidar da saúde mental das nossas crianças também. É, gente, por isso é importante, né? Responsáveis. Legenda Adriana Zanotto